Você me disse adeus, eu nem acreditava A cabeça pegava fogo e o coração gritava Não acabou pra mim, serei seu até o fim Desses meus dias cinzas sem você aqui E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai botar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim Amantes da noite, tão apaixonados Casal inseparado, feito prônico e eu Quando fora da lei, ninguém nos alcançava Você era a parte de mim que eu mais gostava E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar seu nome você vai botar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim Eu sempre vou lembrar de nós assim E quando o sol brilhar contigo eu quero estar Será que se eu gritar? Seu nome você vai botar? Você não está aqui, mas sempre vai botar? Você não está aqui, mas sempre vai estar em mim Você não está aqui, mas sempre vai botar? Você não está aqui, mas sempre vai botar? Você não está aqui, mas sempre vai botar? Me cheira, mas sempre vai botar? Já tá aqui, mas sempre vai botar? Mas sempre vai estar batendo no cu fø c thankful Fico ou não fico, vou ou não vou, ela é seu amor E aí chego pousando na minha rua 000 steam ou minha boca quer acelerar Ela é porrada, roubastinha invocada Chegou pousando na minha revoada Feio minha boca, quero acelerar Ela é porrada, roubastinha invocada Conseguiu tirar meu, de onde ninguém tirará Ruge do Carvaco, Detora CDs, Riquinho Produções, Galena de Itabaiara E-TN Gravações, Custa Serrote, Ora Jairo Recordes, Pindolpinha pelo mundo Quando eu te conheci, pensei Vou dar o golpe, eu que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Eu não nadalei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, me joguei Eu não queria te amar, tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico ou não vou Ela achou amor E aí chegou pousando na minha revoada Feio minha boca, quero acelerar Ela é porrada, roubastinha invocada Chegou pousando na minha revoada Feio minha boca, quero acelerar Ela é porrada, roubastinha invocada Consegui te mirar, meu De onde ninguém tirava Calma aí Seu beijo tá vindo depressa Demais pro meu gosto Senta aqui, senta aqui E vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria, só foi assim Eu não queria, só foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar Então vai com calma pra não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Congiência Existe um sentimento pra gritar Então vai com calma pra não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Eu tô passando na tua casa Pra te ver Pegar agora, hoje é putaria Puta volta não tem hora Já pode vir sabendo que eu tô na maldade Já pode vir sabendo que eu tô na maldade Vamos fazer amor no lado tanto da cidade Eu tô na maldade Lararararararara, lavei meu carro só pra ir te buscar Larararararara, deixei limpe só pra você sentar Larararararara, lavei meu carro só pra ir te buscar Lararararara, deixei limpe só pra você sentar Tiago Papel, meu jogador, bora Renan Gorni, bora Rogério, meu irmão, Felipe Silva Sucesso, repertório E fecha o carro, inclina o banco, o som no talo E nós botando, vidro embaçado, e o agelando Depois de um mexe, aquele como Lar, larar, lavei meu carro só pra ir te buscar Lar, larar, deixei limpinho só pra você sentar Lar, larar, lavei meu carro só pra ir te buscar Lar, larar, deixei limpinho só pra você sentar Alô, Sérgio Murilo, alô, Gapton, Bora Vina, Garagem 14 Beijão, Riane, tamo junto Alô, alô, Murilo Soares, galera de São Paulo, tamo chegando, hein? Toca, menino! Alô, Manu, alô, Vini, toca, menino! O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora Essa Esse meu amor Eu juro E eu tentei Amar quem não presta Vicia Eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais O foda é que você de mim não sai Será que é distinto? Distinto O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai Eu peço que não me maltrate mais O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai Não sai O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai O celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você apela, tá bom, tô lindo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos, se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos, se é você que chama ou sou eu que vou correndo Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você apela, tá bom, tô lindo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos, se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já tá descendo Respeito Matheus Soares, respeito ao índio Bora aqui o irmão do índio Rony Lúcio e Vagatuba Doutor Michael de Arawá Bora já, que o Vagatuba Senti algo diferente, quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo, o que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Eu não consigo nem dormir Pensa em tudo inteiro Não lavei minha camisa Só pra sentir o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Todo pecado que me faz tão bem Deu cheiro, eu fiquei todo arrepiado E agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Não consigo nem dormir Vencer Vencer o dinheiro Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Uma morena do cabelo alisado A cor do pecado que me faz tão bem Não sei se aconteceu contigo, eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor Vou em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada nessa mesa Ainda tô enquanto outra boca Te beijar Ai, ai, ai Vou engolir teu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É verdade e tempo Vou transformar decepção em novo começo O passo é o meu presente O meu presente é só o acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor Em outro planeta Guardo seus ciúmes Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai no céu Cê vai no céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Um beijar Um beijão especial a todos os meus fã-clubes Beijão, meus amores Vocês são minhas ilhas Oh, Camille Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E nós dois sabemos que tanto sofrimento É verdade e tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só o acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor Em outro planeta Guardo seus ciúmes Em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai no céu Volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Nesse caso A gente não tem um caso mais Seu descanso Deixou a gente Pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Da nada de mim Melhor ser uma saudade Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Alô Francisco Cedês Índio Divulgações Galera do Tric do Vale Audio Cedês BR Dolores Rodrigo Cedês Calcão Cedês Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Da nada de mim Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Meu amigo do Brasil R5 Estúdio Dona Lindaura sua mãe Bora review o som Estrela Cedês Fabrinho Cedês Sancho Cedês Eleoma Cedês É um Luanzinho Bruno Sergipe Fest Riquinho Produção Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares E não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E gostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E gostar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Vou chamar ela Pra ver o filme Lá em casa Com a alça-biela Que a minha TV Tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada Minhas roupas Minhas roupas pelo chão Catando Pelo trato Que eu vou dar nela Amanhã Ela liga Falando Vai lá em casa Hoje Bebe um asco Comigo Saudade De ontem De você Beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa Hoje Bebe um asco Comigo Saudade De ontem De você Beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar Tô rindo O que ela me pede Sem roupa Eu faço rindo Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Uma alça, viela E a minha TV Tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas Pelo chão Catando Pelo trato Que eu vou dar nela Amanhã Ela liga Falando Vai lá em casa Hoje Bebe um asco Comigo Saudade De ontem De você Beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa Hoje Bebe um asco Comigo Saudade De ontem De você Beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar Tô rindo O que ela me pede Sem roupa Eu faço rindo Fala Tadeusinho Calto Móveis Celso Garçom Das Estreiras Bora meu Tuca Playboy Negue A Baleira Diego Odisseia Crescinho Ovário Bora Thiago Rico Bora vai Fala Romeu do Junho Minuto da Música Curte vídeo Nos Bora Vitório Tome Música BR Galera do Música e Show Portal Musicais Palco da Música Não tinha Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me viu sofrer Líder da música, galera de Alagoas Galera do Música UBR Com música boa Músicas viciantes Música Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me viu sofrer Tudu Refleu Tudu Refleu Tudu Refleu Tudu Refleu Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o papai tem o macete E quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de tosas pra eu analisar sua bunda E quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu analisar sua vida Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa música eu fiz para você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou você por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu digo que Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém? Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Galera do Parque dos Faróis Conjunto Jardim Turrando Guajará Tamo junto Júnior Lima Luka Produções Bora Raibundo Mix Douglas Gita Baianinha Bora Júnior Disney Marquinhos Jolidina J articulate Pena que faz mal feito Vão me surere Valorous Daniel Marquinhos Jolidina Er Teresa ogy